Se gostei da menina, é problema meu. E o pai, preso sem culpa formada? Tá preso apenas por precaução. Mas se os senhores se responsabilizam, eu o solto imediatamente. Eu assumo a responsabilidade. Eu não tenho culpa de ter gostado da menina. Depois não se sabe como se gosta, nem por que se gosta. Se tudo correr bem, faço questão de celebrar o casamento. E eu serei o padrinho. Como é que vai a minha família, seu padre? Graças a Deus estão todos com saúde. Vai tudo bem. Deus lhe pague. Você está livre porque tem um bom padrinho. Isso aí nem não é padrinho, doutor. Isso aí é um padrão.